E aí, amigos! Aqui é o Faluga de Norte, trazendo mais vídeo pra vocês e hoje, galera, mais um episódio da nossa vida selvagem aqui no mar. Primeiramente, desculpa por não ter facecam, acabou a bateria da iluminação e eu não poderia trazer facecam com uma iluminação que é a do caso do teto, porque ficaria muito ruim, galera. Então, enquanto tá carregando, eu tô gravando vídeo pra vocês, estou programando porque eu estou resolvendo algumas coisas pessoais, né? Então, eu não tive tempo de esperar carregar, mas em breve vai voltar facecam, pode ficar tranquilos que o rostinho de Godenot estará de volta em breve. Então, galera, estamos aqui nessa vida selvagem do oceano em busca de novas aventuras nas correntezas do riacho aqui de Mup.io, meus amigos. Então, eu já estou fugindo da truta, que de truta não tem nada, né, meu? Aquela incrível história de truta não tem nada e a gente vai fugindo aqui porque tá muito perigoso, tá? Então, deixa eu andando. Nossa senhora, ali tem coelho, tem tudo, meus amigos. Deixa eu... Ó o Gary! E aí, Gary? E vocês falaram que o Gary tá dando bastante XP, que o Gary, no caso, é o que dá mais XP do que o cogumelo super mágico, né? Muito obrigado pelas dicas, muito obrigado pelas informações. Isso é muito útil para um novo episódio aqui da nossa vida selvagem. Toma muito cuidado com aquele... com aquela lula. Olha só se não temos ali uma truta, né, mano? Agora eu vou evoluir e eu vou dar aquele susto neles, tá vendo? Ó lá, tá vendo? Aí a gente vai comer esse camarão aqui, mano. Vamos comer esse camarão aqui agora. Olha o tamanho desse camarão, bicho. Ele tá gordo. Ah, não. Você comeu no meu lugar, cara. Ele vai evoluir ainda, hein? Ele vai evoluir, quer ver? Não, não evoluiu ainda não. Não foi muito pra ele. Mas beleza, galera. De início, nós temos que se alimentar de frutinhas, de outros animais, como o camarão, por exemplo, até que libere os cogumelos. Assim que liberar os cogumelos, a gente pode já se alimentar nas correntezas, que vai ser muito útil. Vocês sabem muito bem que a gente vai ganhar muito XP. Hoje eu vou tentar upar muito mais rápido do que no último episódio, porque eu não sabia que dava spawn de tanto cogumelo lá. Então, hoje eu vou ter a oportunidade de evoluir mais rápido, porque como eu não sabia dessa informação, agora a gente pode utilizar pra ganhar bastante XP. Primeiramente, vamos pegar aqui o camarão aqui, ó, que tá tentando fugir. E a gente já evoluiu para o porco. Agora a gente pode comer os cogumelos mágicos, até mesmo a truta aqui, ó. A truta aqui, ó. Que de truta não tem nada, meus amigos. Não tem nada. Vamos comer os cogumelos. Come os cogumelos pra evoluir já. E ele evoluiu pra porco sozinho, né, galera? Porque eu acabei evoluindo aqui na correnteza e ele acabou virando porco. Mas não era o meu objetivo. Olha o tanto de camarão pra gente tá comendo aqui, bicho. Ô, louco, mano. Ô, louco. Calma aí. Entra aqui. Foge, porque tá perigoso ali. Eu quase fui ali por uma região não muito boa. Eita, foge da lula. Sai daí, lula. Deixa... Olha só o caranguejinho ali se protegendo com o seu casco. Olha, ele é bem esperto, né? Ele é bem esperto. Ele logo, logo vai evoluir dessa forma, né? É sempre bom a gente ficar... Nossa, logo um baiacu aqui, meu. Sai fora daqui, baiacu. Sai daqui. Eu não quero nada com você. Eu apenas quero cogumelos. Apenas cogumelos, tá? Dibrei um, dibrei o outro. Ok. Vamos nos alimentar aqui. Pois eu sou um cavalo marinho muito bonito, né? Olha só. Todo verdinho, bonitinho. Deixa eu continuar comendo aqui os cogumelos. Eu não vejo a hora de comer os cogumelos mágicos, galera. Os pequenos cogumelos mágicos, que daí vai dar muito mais XP também. Eu acho que na próxima já dá pra comer, né? Tomara, galera. Porque eu tô precisando evoluir cada vez mais, meu. E o bom do hipopótamo é que ele não é afetado com a correnteza, né? Isso que é o bom. Olha só, meu. Parece tipo o meu pai ali, o jacaré. Parece muito como se fosse o meu pai. Porque se vocês analisarem o design do cavalo marinho com o jacaré aqui, a diferença é que ele tem ali as costas um pouco mais espinhudo, né? Mas é muito legal. Muito legal ver isso. Agora eu posso comer vitórias régeas, né, galera? Eu posso comer vitórias régeas, mas eu não lembro ao certo onde tem. Porque aqui não tem vitória régea. Eu acho que as vitórias régeas foram colocadas, no caso, em pequenos rios, né? Mas eu acho que não vale a pena se arriscar lá pra tentar... Tem um Kraken aqui, ó. Tem um Kraken muito faminto ali, muito bruto, né? Se nós pudéssemos comer vitórias régeas, a gente conseguiria muito mais... Nossa, olha o jacaré ali, meu. Ele deu uma mordida ali perigosa, tá? Deixa eu fugir aqui. Continuar me alimentando aqui dessas coisas boas. Tá? Eu preciso de braque esse outro jacaré. Eu poderia tentar morder a calda de alguns, né? Mas olha lá, ó. Olha o perigo. Olha o perigo aqui, ó. Esse é o grande perigo, meus amigos. Esse é o grande perigo, ó. Ó. Saí daqui, beleza. Caramba, mano. Essa baleia... Essa baleia tá mal perigosa, galera. Foge. Foge. Foge, Godenote. Foge, Godenote. Deixa eu subir aqui, ó, pra pegar tudo isso. Beleza. Meu Deus, cara. Que baleia assassina. Nossa, essa baleia é muito miserável, bicho. Eita que tá... Nossa, quase mordi a calda do outro ali, hein? Foge, Godenote. Foge, Godenote. Mas por que que essa baleia tá assim? Eu não tô entendendo, bado. O que que essa baleia tem, bado? O que que essa baleia tem contra mim, bado? Essa... Não tô entendendo, mano. Ah, outra. Agora apareceu outra ali, ó. Outra menorzinha aqui, ó. Nossa, mó perigoso ficar nessas correntezas, viu? O que que é isso? É muito perigoso, galera. Então a gente vai voltar pra outra correnteza. Deixa eu sair daqui, porque tem um Kraken ali. Meu Deus, que perigo. Olha só, eu quase morri, meu. Cês viram? Eu quase morri aqui, meu. Ele quase me acertou, galera. Ele quase me acertou. Ainda bem que eu consegui fugir aqui. Eu preciso achar agora algum buraco aqui pra estar entrando, porque... Nossa, eu quase faleci, meu. Eu quase faleci, galera. Deixa eu aproveitar e comer algas aqui. Aê, evoluímos. Boa. Deixa eu me esconder aqui. Eu vou virar aqui, no caso... Ah, já posso comer isso daqui. Perfeito. Eu já posso comer os Patrick's. Agora eu posso comer Patrick, galera. Agora a gente vai evoluir super bem. Olha só o cavalo marinho aqui, ó. Ih, eu acho que você errou, hein, amiguinho? Ô, caramba. Entra na água. Tem hora que não entra na água, galera. Sério, é muito bizarro. Aí dá esse susto isso aqui em mim, né? Nossa, ali tá perigoso. Tem Yeti, tem Kraken. Eu vou tentar morder a cauda desse Kraken. Será que eu consigo? Eu acho que não, hein? Não foi uma boa ideia. Não! Eu posso, pelo menos, comer aqui os cogumelos mágicos agora, né? Vai, foge, Godenote. Olha, tem uma mole. Meu Deus! Que coisa magnífica! Uou! O cara virou o Baiacu ali. Nossa, eu tô... Nossa, eu tô, tipo, me arriscando muito aqui, galera. Eu tô me arriscando muito aqui. Sério, meu. Pronto, virei a tartaruga. Agora eu posso ficar aqui. Miserável e sortudo esse Godenote, mano. Miserável e sortudo. Agora eu posso ficar aqui. Down, darim, down, down. Eu posso aqui entrar no meu casco. Que me jogar pra fora, né, mano? Não vai acontecer nada. Sabe por quê? Porque eu sou a tartaruga que sobe nas coisas, meus amiguinhos. Que lugar maravilhoso pra upar, hein? Você só vê spawn de coisas boas. Olha só. Tudo que a gente precisa para evoluir, meus amiguinhos. Deixa eu virar aqui a raia. Agora a gente pode comer também os Garrys. Se a gente achar Garry, a gente vai evoluir bastante. Olha só. O cavalo marinho ali quase se arriscou aí para morrer, né? Quase ele foi aí igual o magrelinho, que foi pra guerra. Se arriscou. E olha só, galera. O que aconteceu ali, meu? Olha, o dragão lendário do Mup. O grande dragão, galera. Nossa, olha o Kraken, meu. O Kraken passou ali bruto, galera. Olha só. O jacaré versus o urso ali. Nossa, tá muito perigoso dar por aqui, meu. Que isso, galera? Você tá maluco? Eu vou é fugir daqui, meu. Eu vou é comer meus cogumelos. Os meus pequenos Patricks aqui, ó. Porque tá dando muito XP. Os Patricks estão dando mais XP do que os cogumelos. Então a gente aproveita essa oportunidade. Olha o burro. Ih, burrito. Parece que tá preso aí, né, burrito? Olha, sabia que ele ia fazer isso. Sabia. Miserável, esperto. Ele é ligeiro. Ih, tava demorando, hein? Tava demorando. Toma esse choque aí. Toma aí. Ah. Ih, agora a gente pode comer também isso daqui, galera. Quanto mais a gente come, mais fica da hora, galera. Ih, parece que você está preso, amiguinho. Parece que você está preso aqui. Não é mesmo? Parece que você está preso, amiguinho. Toma aí, ó. Espinho pra todo lado, galera. Espinho pra todo lado, ó. Ih, não consegui. Ih, o leão comeu, mano. O leão amou o serelepe, bicho. Entre na água, por favor. Vá, amiguinho. Entre. Ah, estou em perigo. Eu sou o baiacu que está em perigo. Socorro. Socorro. Me ajude. Não. Não. Entra na água, pelo amor de Deus. Ele não entra na água. Ele não entra na água. Esse baiacu parece que é burro. Olha isso, galera. Olha o tanto de Kraken. Eu nunca vi tanto Kraken na minha vida, meu. Juro pra vocês que eu nunca vi tanto Kraken assim, meu. São cinco. Seis Kraken. Não são apenas dois, um. São seis Kraken, galera. Olha só isso, galera. Que infestação de Kraken, bicho. Caramba, meu. Eles estão doidos por XP, né, meu. Deixa eu voltar pra cá. Deixa eu pegar a correnteza contrária aqui. Pra eu voltar a me alimentar aqui e também evoluir. E daí a gente continua de onde paramos. Nossa, olha que maravilha ali, galera. É disso que eu gosto, ó. É disso que eu gosto, meus amigos. É isso aqui que eu gosto, ó. Olha só. O problema é que tem um peixe espada ali, né. Esse é o problema. Esses peixes espadas aí são uma complicação. Só que o tubarão também é uma complicação, né. Mas a gente vai forçando aqui as nossas pequenas nadadeiras. Que parecem mais com asas. E vai aí tentando sobreviver e se alimentar. Olha só, o Kraken acabou de receber um choque no seu sistema. Tá bom? Eu consegui aqui fugir. Beleza. Eu vou ficar aqui fugindo, né. Ô, louco, mano. Olha só. Dois yetes ali, galera. Vamos fugir daqui, bicho. Foge daqui, mano. Foge daqui. Eu vou tentar morder a cauda desse Kraken. Vamos lá. Foge. Vai. Acelera. Acelera, Goldenote. Ih, não vai dar certo não, hein. Não vai dar certo. Tem animal pra todo lado perigoso. Ó o Baiacu. Esse é o amigo Baiacu. Vocês conhecem o amigo Baiacu, então? Esse é o amigo Baiacu, olha lá. Nossa, olha o tanto de comida. Meu Deus do céu. Isso é maravilhoso, galera. Que isso, meu. Paraíso do XP. Tá, deixa eu sair daqui. Ô, que que é isso, ô, balão? Parece balão de festa de criança. Aquelas balas. Aqueles balão que vem um monte de bala. Nossa, mas eu tô muito lento. Pronto, pronto. Opa, dibrei ali o peixe espada. Beleza. Foge, peixe espada. Foge, 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 foge. Boa, garoto. Boa, garoto. Meu Deus do céu. Olha o tanto de animal perigoso aqui. Agora ferrou. Agora ferrou, meus amigos. O que é isso, meu? São dois Kraken aqui segurando nós. Não tem como. É muito perigoso isso. Mas é isso, meus amigos. Vocês viram aí que as correntezas estão muito perigosas. Tá muito perigosas, mas não deixa de ser divertido de conseguir todo aquele XP, todo aquele alimento. Tá muito legal de se jogar nas correntezas do Mup.io. Muito legal essa atualização. Vamos aguardar mais atualizações porque esse jogo não deixa de ser divertido. Ele é muito legal. Vou deixar o link na descrição pra quem não conhece e está conhecendo. Muito obrigado a todos que assistiram. Deixa aquele apoio sensacional pra dar aquela força, galera. Conto com o apoio de vocês. Até a próxima. Um abraço e falou!